Oi gente, estamos de volta para mais uma aula de artes e hoje eu queria conversar com vocês sobre as expressões do corpo e as nossas intenções quando a gente usa o nosso corpo, principalmente o nosso rosto, para se expressar, o que é muito importante no teatro. Olha só, no teatro tem uma coisa que o ator precisa, que é interpretar. Quando o ator sobe no palco, ele vai interpretar um personagem e ele vai utilizar a sua voz, o seu corpo, o seu cabelo, ele vai emprestar o seu corpo para aquele personagem conseguir se expressar no palco. Muitas vezes a gente nem precisa falar. O nosso corpo e o nosso rosto já conseguem transmitir informações suficientes para o espectador entender o que é que está acontecendo. Mas algumas vezes é essencial que a interpretação do ator esteja mostrando o sentimento. Então, isso quer dizer o seguinte, não apenas mostrar o sentimento com o corpo e com o rosto, mas com as intenções no texto. A forma de falar, a forma de dizer cada palavra, as pausas e até mesmo um cuidado com a voz. E é sobre isso que eu quero que a gente faça um exercício hoje. Eu vou colocar para vocês um texto aqui. E eu vou mostrar formas diferentes que a gente tem de dizer esse pequeno texto. Uma frase curta, mas que a gente pode transformar ela com expressão de alegria, de tristeza, de dor, do que a gente quiser. Presta bem atenção. A frase é, hoje eu vou para a escola. Uma frase simples, né? E lida sem nenhuma intenção, hoje eu vou para a escola. Mas se a gente colocar uma certa intenção de alegria, hoje eu vou para a escola. Ou de tristeza? Hoje eu vou para a escola. De euforia. Ai, hoje eu vou para a escola. De desespero. Hoje eu vou para a escola. E tem muitas outras expressões que a gente pode fazer para falar essa mesma frase. E aí, qual é o sentimento que você colocaria nessa frase? Tenho certeza que muita gente está com saudade da escola. Tenho certeza que quando as pessoas voltarem para a escola, elas vão falar isso com um sentimento muito exagerado. Até de euforia. Ou de tristeza, desespero. Vai que é dia de prova, né? Pois é. Cada um vai colocar um sentimento na hora de falar essa frase. Mas eu vou lançar um desafio da interpretação para vocês. Eu vou te dar uma outra frase, porque essa já foi muito fácil, né? E eu já mostrei vários exemplos. Eu vou te dar uma frase. E você, aí na sua casa, vai pensar num sentimento, numa sensação, para interpretar essa frase que eu vou te mostrar, tá? E aí você vai gravar e mostrar para mim qual é a sua intenção, ao falar essa frase. Como se você fosse um personagem. E aí? Como é que seu personagem ia falar essa frase? Experimente bem muito. Pode ser na frente do espelho. Fala em voz alta. E aí você vai gravar um vídeo e vai mandar para mim, você falando essa frase. Está muito fácil, né? E aí eu quero saber qual foi o sentimento que você colocou e qual a intenção que você tinha na hora de falar essa frase. Manda para mim o seu vídeo e a gente se vê na próxima aula. Tchau!